Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando, hoje trazendo pra vocês, sim galera, um novo jogo que tá aí pra ser lançado gratuito, que é o The First Descendants, que é um novo jogo com alguns elementos de Destiny, com o Enten, com o Warframe, muita gente tá falando que esse jogo aqui vai matar o Destiny e tal, eu não sou da comunidade do Destiny, eu já joguei pouco, né? Mas esse jogo me chamou atenção, a beta dele acabou ontem, mas nem todo mundo conseguiu jogar, porque só quem recebeu a chave conseguiu, então foi meio que sorte, tá? A galera que conseguiu jogar. E saiu algumas gameplays e vamos reagir. Esse vídeo aqui tem 44 minutos, mas eu não vou reagir 44 minutos, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Lembrando que o jogo é pra console e pra PC, não é pra mobile. Vamos lá, pimba. Olha que ele tem a introzinha dele. Cara, o jogo ele é bem da hora, cara, e ele de fato, lembra um pouco o Destiny, né? As suas ambições escuras estão levando ambos os mundos para a briga do colapso. Assim, quando o jogo tava aberto, se eu não me engano, tava em português. Mas acredito que o lançamento vai estar em português, até porque é um jogo também da Nexon, tá? É um jogo da Nexon. Descendente, você pode me ouvir? Eu estou esperando por você. Parece que a gente recebe... É... Tipo um poder, a gente vira um descendente de entidade. Aí a gente recebe poderes e tal. Então assim, é uma guerra contra alienígenas, digamos assim. É estilo Destiny, tá? É bem da hora. O gráfico é muito bonito. O jogo é gratuito, tá? Assim, eu não sabia da existência desse jogo. Foi me informar, pesquisar. E cara, o jogo parece muito da hora, cara. Muito promissor. Muita gente fala que é cópia de Dash. Eu não achei. Eu não achei cópia de Dash, até porque tem outros elementos, né? Não. Essa é a nossa única chance. A gente pode criar o nosso personagem e tal. É da hora, cara. Tomou, ó. Cara, o jogo tá bonito, hein? Cutscene bem feita. Obviamente é um pouco futurista, né? Pouco não, né? Muito futurista. Jogou uma granadinha. Era uma bomba de gelo, mané. Congelou o bicho, mané. Caralho, maneiro, tá? Esse jogo, assim, tá sem data de lançamento. Não tem nada assim. O jogo vai ser lançado, mas a gente não sabe quando. E é um jogo que eu vou querer trazer pro canal, mano. Então já fica ligeiro aí. Se inscreve, ativa o sininho, porque esse jogo aqui vai ser brabo. Deixe-se. Estou feliz que eu pudesse ajudar. Você começou só umas três classes, né? Aí, ó. Olha só. Viesa, Lepic e o Ajax. Obviamente cada um tem as suas habilidades, né? Suas passivas e tal. E ali dá pra ver o que cada um faz. Essa boneca aí eu acho que ela é roubada, mano. Pagos de gelo, geralmente os personagens de gelo são quebrados, ó. Pô, maneiríssimas as habilidades dela, ó. Agora vamos ver o outro. O outro tem cara... Assim, o design desse eu acho mais foda. Eu achei o design desse aí mais foda. Eu acho que ele é um tanque, né? Parece que ele é meio um tanque, ó. Ele tem habilidade de tanque, pô. É, esse aí eu não jogaria com ele, não. É, eu acho que a mais da hora mesmo é a do meio. Dela é mais da hora, essa aí. Olha lá, selecionou ela, exatamente. Loirador azul, daquele jeitão. Ele não morreu não, mané. Caralho, maneiro essa imagem de cima, hein? Olha o tanque usando o escudo, ó. Pô, cara, estão lutando com um bicho grande pra cacete, hein. Só o tirão. Não pode faltar o tiro comum, né? Ó, ele tá caindo, ó. Eita, nós! Pô, vocês não voam não, mané? O bagulho futurista tem que voar, pô. E ali? Ué? Ele meteu o pé, mané. Ele meteu o pé, meu bicho. É esperto, né? Burro não, mané. Cara, esse começo de jogo aqui... Cutscene, historinha, eu me amarro, mané. O fogo tá feio, né? O fogo do jogo não tá bonito, não. Esse cenário tá bonito. A água também não tá muito bonita. Ok. Começou a gameplay, como eu falei. É um jogo de tiro em terceira pessoa, com elementos de RPG. Assim, o jogo, ele fala que ele é RPG. Eu não considero esse jogo um RPG, tá? Mesmo o jogo falando que é. Eu não considero. Então, ele tá no PC. É uma gameplay gravada no PC. Só que ele tá jogando no controle. Porque tem o LB, o A, o LBB, o LBY. Tá jogando no controle, mas é a gameplay no PC. Cara, essa mecânica aí lembrou o Warframe com Destiny, né? Cara, a gameplay da hora. Então, tutorial, né? Padrão. Falando como corre, como agacha. Como joga granada, essas... Ih! Olha o bicho lá. Ele não morreu não, mané. Nossa! Derrubou ele, mané. Cara, o cenário é bonito, me agrada. Então, aqui a gente tem o HP, né? Essa barra aqui de azul deve ser a estamina da magia. Alguma coisa assim. Pelo menos... Ó, dá pulo duplo. Não tem barra de correr, né? Pra descansar, tipo assim, correr. Ficou cansado, tem que recuperar a estamina pra correr. Não tem isso, pelo menos não aparenta ter. Você corre infinitamente, você é bom. Olha... Ih, nóis! Caiu, mané. Isso aí que aquilo explodia. Ó, começou. Cara, tomara que o co-op do jogo seja bom. Porque esse tipo de jogo... Eu não consigo imaginar esse jogo com foco em single player, né? Em sim, multiplayer, no co-op. Tomara que funcione bem, cara. Pô, da hora, mano. Esse lacinho aí, ó. Cara, o jogo tá bonito, ó. Tem como jogar mais os laços, ó. Agora eu quero ver a habilidade, que até agora ele não soltou. Na verdade, ele não pode, né? Tá bloqueado. Acho que ele não pode soltar a habilidade ainda. Ó, soltou o lacinho, ó. Não na proximidade imediativa. Mas você tem que ter cuidado quando você sair daqui. Tem umas caixas bem brilhantes, né? Uns metal. Não, tu confunde essas caixas de metal aí com alguma coisa pra pegar, pra puxar. Ó, ela trocou de arma, ó. Tá com uma 12 agora. 12 é hit kill. De longe não, né? E de longe pega também, mané. 12 de longe. Efetiva. Deixa eu dar uma explorada, ó. F. F é o quê? F é pra fazer um... Ah, F é pra dar uma coronhada. Olha lá. O que? Skill. Pô, eu não gostei da skill ser o... O quê não, mané? Podia ser o E, né? Podia ser o E. Tá tomando pipoco. Ó, soltou. Uma pedra de gelo, mas não pegou. Ó, pode ver que gastou a estamina, né? Gastou a estamina. Pô, jogar de 12 é mó desvantagem, mané. Pouca munição e ainda carrega com tua tira. Bom que mata na hora, né? Ó. O gelo não dá muito dano, mas deve ser porque ele tá no começo do jogo. Eu creio que quando tiver upada, essa habilidade... Ó, puxou a snipe agora. Pô, maneiro isso aí, hein? Isso aí, vi vantagem. São três armas, então, né? A 12, o fuzil de mira, né? Que é uma sniper, mas vou chamar de sniper. Fuzil normal, 12 e um de longa distância. Três armas, beleza. Variação boa. Então ele tem uma primeira habilidade desbloqueada, que é o gelo, né? As outras três estão bloqueadas ainda. Vamos ver. Ó, o bicho chegou ali no bagulho. Aqui é um núcleo de energia. Será que vai enfrentar ele mesmo? É o boss, mané. Pô, a esquiva é maneira, hein? Rola pro lado, ó. Congelou, maneiro. Invoca uns bichinhos pra atirar na gente, ó. Destrói os bagulho, doidão. Destrói os bichos. Agora mete bala nele. Soltou o gelinho, ó. Aí não é difícil não, ó. Ó, agora dá tiro de 12, pô. Só puxar 12 agora. Ó, tô pedindo pra empurrar um laço ali, ó. Ai, deu mole. Ó, parece que ele tem um... Assim, pelo menos, não sei se vocês perceberam. Mas parece que ele tem uma parada, um ponto fraco, igual no Horizon, que você vai quebrando as peças do robô, parece que ele tem um ponto fraco igual no Horizon, mano. Isso é maneiro. Pelo menos eu tive essa percepção. Tá vendo lá o bagulho brilhando, ó? Igual no Horizon, mano. Maneiríssimo. Pô, isso é da hora. Vai, filhão. Acerta o ponto fraco aí, ó. Puxa 12, filho. Aí, ó. Quebrou e cai igual no Horizon. Pô, quando ele cair tem que meter a 12, pô. Olha lá, ó. Quebra isso aí, ó. No ombro, ó. Aê, matou. Caiu, ó. Olha, ele bicho sangra também, mané. Pô, maneiríssimo, hein. Já não morreu, não. Nossa. Aí sim, hein. Suporte veio do alto. Uau, o tamanho dessa nave, mané. Mané, assim, eu detesto jogo futurista, tá? Se eu tô falando que esse jogo aqui é bom, irmão, é porque realmente o bagulho é bom. Porque eu detesto jogo futurista. Nossa, o teleporte, mané. Maneiro, maneiro, teleportou. Hum, tá fudido. Ah, não tem cara de ser do bem, não, hein. Que isso, um cubo? Cara, que jogo da hora, cara. Assim, não vou reagir 44 minutos, né. Mas deu pra ter noção de como o jogo é. Eu vou dar umas puladas aqui pra gente ter noção. É basicamente parecido com o Warframe, né. Um pouco de Destiny. Tem as falas, as missões. Aqui é a interface do jogo. A gente realmente carrega três armas, né. E deve carregar granada, habilidade. Olha lá, ó. Esse é o inventário. Você pode ter a capacidade de 50 itens. Cara, a interface parece ser da hora. Deve dar pra dar upgrade também, né. Aí tem as main quest, field cast, sub quest. Da hora. Tem as missãozinhas no jogo. Eu vou dar uma adiantada, galera. Porque, né, o vídeo é muito longo. Pô, esse cenário aqui pareceu um pouco do God of War, né, mano. Do God. O mapa do jogo. Tem uma... Um tamanho legal, um tamanho bacana. Vou dar uma pulada, galera. Aqui já tá numa fase, ó. Cenário diferente, ó. Eu queria muito ver o co-op, né. Se tiver PVP, pô, melhor ainda, cara. Se tiver PVP desse jogo aqui vai ser... Eu acho que tem, mano. Lembrando que esse vídeo aqui é uma beta, tá. É a beta que teve e que alguns acessaram, tá. Esse aqui não representa o produto final do jogo. Pegou o HP, ó. Apareceu umas mob, ó. Pô, maneiríssimo, cara. Esse cenário aqui de floresta tá da hora, hein. Pô, maneiro, mano. Maneiro, maneiro. Jogo bonito, ó. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Likezão, tá nos comentários, mano. Achei maravilhoso o jogo. Quando lançar, eu trago pra você. Se tiver outra aberta que capacite todo mundo a jogar, aí eu venho e trago ou notifico vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui. Esse é o teu próximo vídeo. Valeu! E aí, ó. E aí, ó.